E aí 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 Aô pai Aô o senhor tá vão Mas para você vai É eu vim catar o bichão aqui para fazer um Trabalhar fazer um serviço ali tem para fazer Sei que que você vai fazer É Engatar a rosto do cardão Para fazer arrumar minha cerca Tem vergonha essa cara rapaz Você vai engatar a rosto só para fazer um buraco Para arrumar um pau de cerca Para segurar tua ego ainda Ah tomar banho rapaz Para que que tem cavadeira Ah mas para que que eu vou ficar me matando com cavadeira Lá se tem um trator com os implementos tudo no jeito Tem? Não Diz tacar cola pegar a cavadeira É por isso que eu tava tirando o trator do barracão sem ligar Tchau 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 Tchau